Lugar sem sonhos, onde o tempo parou Eu caminhei do quarto sem som Noite sem vento, a lua refletirá Bem a solturna sombrar Orna melancolí e a noturna dança De sangrentas espadas me faz lembrar Que ainda vim Eu vou queimar o meu pavor Nas sombras da morte o deus do medo acorrentou Eu vou queimar o meu pavor As correntes do desespero eu irei quebrar Eu vou correr até a luz do sol As correntes do desespero eu irei quebrar